Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para você que está chegando agora e não me conhece, seja bem-vindo. Eu sou a Paola, enfermeira, especialista em pediatria e neonatologia, professora mestre em enfermagem pela Universidade Estadual de Maringá e docente nos cursos técnicos de enfermagem e também na graduação EAD. Estamos iniciando esse grupo de estudos aqui no nosso canal, então você que está se tornando membro, muito obrigada por fazer parte desse grande grupo de estudos. Primeira, primeira coisinha que eu preciso que você faça é enviar o seu e-mail para mim lá na comunidade do canal, porque é através do seu e-mail que eu consigo compartilhar todos os materiais que eu tenho no meu drive, manter você informado de quando serão as nossas lives exclusivas aqui para os membros, ok? Então, primeiramente, por favor, envie-me o seu e-mail. E aí, preciso lembrar você que uma vez por semana nós vamos estar juntos em uma live exclusiva, uma aula, né? Só para todos vocês que são membros aqui do canal. Então, a gente se reúne nessa aula de 30 minutos para podermos conversar sobre as dúvidas que surgiram ao longo da semana, sobre os exercícios que vocês tentaram resolver e não conseguiram, principais temas que vocês querem que a gente possa debater aqui nesse nosso grupo de estudo. Então, estou aqui gravando esse vídeo para desejar boas-vindas e agradecer imensamente por você fazer parte desse nosso grupo de estudo. Lembrar que sempre estarei colocando materiais novos no nosso drive, beleza? Então, sempre cheque o drive para ver se chegou um livro novo, um manual novo. Também vou avisando vocês. O intuito dos membros do canal, pessoal, é que a gente possa realmente estar mais próximo, que a gente possa realizar uma troca maior de informações e de conhecimentos. E a gente se vê, então, ao longo das semanas. Lembrar que terça e quinta-feira continuam as postagens das aulas, mas que uma vez por semana a gente tem esse momento de troca, eu e vocês, que fazem parte, então, do nosso grupo de estudo. Ok, pessoal? Beijo grande, fiquem todos com Deus. E vejo vocês nos nossos chats de bate-papo aqui na nossa comunidade de membros do canal. Fiquem atentos às mensagens que eu mando, pessoal. Beijão, fiquem todos com Deus.